Meus queridos e minhas queridas, chegou o trailer sim de Eternos e a gente já tem alguns vídeos aqui explicando, mas neste momento a gente vai fazer um mais detalhado. Tem um outro vídeo aqui que eu fiz assistindo junto com vocês, onde eu falo um pouco sobre a história e tudo mais, mas agora é a hora de falar dos detalhes mais importantes que saíram nesta prévia. Aqui a gente já consegue ver os vilões do filme, quem talvez vão ser os traidores dos Eternos e também a primeira imagem oficial dentro de um vídeo dos Celestiais, que são as criaturas que criaram os Eternos. Vem comigo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, vamos falar de Eternos agora com mais calma, com mais detalhes, olhando cada um dos frames que a gente tem aqui no trailer e também para explicar como que vai rolar essa conexão dos Eternos com os Vingadores e o universo da Marvel como um todo. Por que eles não estiveram o tempo inteiro ajudando as pessoas da Terra? Será que a gente vai ver Robb Stark ser o novo Tony Stark? Vamos lá! Vou assistir agora tudinho com vocês mais uma vez. Vou deixar aqui no mudo para a gente falar, tim-tim por tim-tim, de todas as informações que a gente tem aqui no trailer, beleza? Vamos fazer quadro a quadro, tá? A gente tem essa primeira cena toda aí no mar e tudo mais, que é basicamente, a música que está tocando atrás é The End of the World. Então a gente vê, como alguns vazamentos já tinham mostrado, que Eternos vai começar realmente mostrando a chegada dos Eternos aqui na Terra. E aí uma coisa importante de dizer, que talvez a gente tenha uma grande mudança aqui na origem dos Eternos. Eles foram criados, na verdade, pelos Celestiais, junto com os Deviantes aqui dentro. Eles criaram três criaturas, os Eternos, os Humanos e os Deviantes. Mas aqui, provavelmente, a gente vai ver os Eternos chegando na Terra basicamente como alienígenas. Eles vão chegar aqui para proteger a Terra de certa forma e é isso que a gente vê nesse primeiro momento, porque a gente está vendo os primeiros seres humanos, talvez, né? Eles existindo ali e eles vendo chegar essa nave dos Eternos que está ali. Aliás, belíssima nave, feita com todas as figuras e esses traços que a gente vê sendo deles depois também. E aí, gente, guarda aqui essa nave, porque ela aparece em muitos momentos desse trailer, só que internamente. Neste momento a gente vê aqui claramente... Isso aqui é super Chloe Zhao. Lembrando que a Chloe Zhao, diretora de Nomadland, vencedora do Oscar deste ano, é a mesma diretora deste filme também. Ela dirigiu ele antes do Nomadland. E aqui, ela vai usar muitas locações físicas, locações reais para mostrar. E aqui, na primeira vez, a gente já vê os dois principais personagens provavelmente desse filme. A Cersei, que é essa que está à esquerda, e também o Icarus, que é o Richard Madden. Uma é feita pela Gemma Chan e o outro pelo Richard Madden, também conhecido por vocês como o Robb Stark. E aqui ela fala, é bonito, é peaceful, que ela está olhando para a Terra. A Cersei é um Eterno que sempre gostou dos humanos. Ela tem uma conexão com a vida e com os humanos muito forte. O Icarus é diferente. Ele realmente é aquele cara que está mais perto dos deuses. Assim como o Ícaro quis sempre chegar perto do Sol. Ele é um cara mais distante. É o líder e mais poderoso, digamos, de todos os Eternos. E eles estão ali nessa chegada à Terra. Aqui a gente vê a primeira imagem interna da nave com o Eijek, ou a Eijek, que é a líder espiritual dos Eternos. Ela é que se conecta com os Eterno, com os Celestiais. Esse é o grande poder dela, se conectar com os deuses que criaram eles, com os criadores que são Celestiais. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A primeira imagem da Angelina Jolie, que vai ser Atena. É uma Eterna baseada na Atena, a deusa grega. E ela é a grande guerreira, a mais habilidosa de todos os Eternos. E ela tem poderes incríveis e ela consegue conjurar armas, por exemplo, como a gente vai ver aqui. E aqui ela está dentro da nave também. E a gente vê, mais uma vez aqui, a própria Eijek e a Salma Hayek dentro da nave. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, é dentro da nave. E ali atrás, galera, dá para ver que existem ilustrações, tal rupestres, talvez, da história da humanidade que eles estão ali. Acredito que seja isso, né? E aqui a gente vê, mais uma vez, o mesmo lugar, provavelmente início do filme, falando sobre a chegada dos Eternos ali na Terra. E aí a gente vê aqui duas coisas. Aqui é o Fastos, que é o criador de armas, o grande engenheiro, o grande inventor que existe dos Eternos. E aqui atrás tem o Duende, né? Que é o Sprite, ou a Sprite aqui, que ela é eternamente jovem e ela consegue também enganar as pessoas e fazer projeções e tudo mais. Cada Eterno tem um poder diferente, né? E aqui a gente vê ele já criando alguma coisa. Tudo isso aqui, gente, é dentro da nave. E aí vemos o logo do Marvel Studios, bem bonito aparecendo. Aqui a gente tem de novo a Cersei, né? Passando pela Terra, lá na história antiga e tudo mais. E ela mostra aqui o primeiro poder dela, né? Tipo, a conexão que ela tem com a Terra pra criar água. E aí você vê todos os símbolozinhos ali, ó. Os poderes dos Eternos estão de um jeito bem legal aqui. Realmente coisa de deuses, né? Tipo, ela tá criando... A gente vai ver, muitas vezes, eles sendo esses símbolos ao longo da história, né? Do tipo, confundidos com deuses. E aí eu acho que é onde a Marvel vai abraçar essa parte religiosa do negócio. Tipo, eles foram o que muitas civilizações acharam que eram deuses, né? E aí aqui você tá vendo de novo Icares e a Cersei aqui. E essa imagem aqui, gente, é algo que eu acho que vai ser bem interessante ao longo do filme, né? Eu não sei exatamente o que vai ser, mas me parece aqui que é um ser humano normal, na chegada dos Eternos aqui, sendo entregue pra ele essa faca. E eu não sei necessariamente o que é essa adaga. Mas aqui, com certeza, é a Cersei entregando pra eles. Ou pode ser o final do filme também, né? Não dá pra gente saber exatamente o que que é. Aqui uma cena super bonita da Atena, né? Aqui a Angelina Jolie, ela é a guerreira da parada. E aí, ó, mais uma vez, aí parece um pouquinho mais avançado. A gente vendo as pessoas ajoelharem pros Eternos, né? Tipo, ajoelharem pra eles, olhando como se eles fossem grandes deuses, realmente. Que eles conseguiram, provavelmente, impedir alguma grande destruição. E aqui eu imagino que eles estejam interferindo, entre aspas, na hora que os Deviantes chegam. Os Deviantes são essas criaturas que não querem a vida, né? Do tipo, que eles querem destruir absolutamente tudo. E os Eternos estão lá pra impedir isso. Aqui a gente vê exatamente que é a mesma cena, né? Isso aqui, galera, é a Babilônia, tá? E quando eles falam realizar maravilhas, pode ser que a gente veja a influência dos Eternos em outras grandes maravilhas do mundo. Como as Sete Maravilhas, as Sete Maravilhas, enfim. Mas aqui é exatamente o momento onde a gente vê os Eternos, talvez, influenciando na história pra impedir que os Deviantes façam alguma coisa, né? Aí aqui a gente tem mais uma cena da nave, tá? Mais uma cena da nave, que você vê ali atrás, ó, gente. A nave, dá pra ver que é a mesma nave por causa do negócio atrás. E aqui é mais outra Eterna, que é a Macari, né? Inspirada no Mercúrio, né? O Deus Mercúrio. E ela é super rápida e ela consegue ler muito rápido, como mostra aqui, né? Como vocês estão vendo. Mas o curioso aqui é que a gente pode ter a nave como uma base dos Eternos ao longo da história. Porque você já vê várias coisas diferentes, ó. Armaduras da Idade Média, você vê coisas completamente diferentes aqui. Tá vendo? Livros, pergaminhos. Então pode ser que eles estejam lá dentro dessa nave o tempo inteiro, né? Saindo e voltando e protegendo a Terra em relação a isso. Aí aqui eu acho que é um momento onde a própria Cersei tá lembrando do que tava acontecendo. Aí aqui é um flashback, né? Do tipo, ela está em Londres olhando porque o filme vai se passar em Londres e Nova York no momento onde está acontecendo mesmo. E aqui provavelmente é uma grande guerra que aconteceu, né? Então tá aqui. E aí, aqui a gente vê a Duende. Aquele momento de guerra, gente, provavelmente também é tudo de flashback. Este momento aqui eu acho que é importante a gente olhar porque deve ser em algum momento de grande destruição. A Duende pode ser um grande personagem aqui, tá? Aí, mais uma vez, a gente vê aqui a Salma Hayek. E pode ser que este aqui seja o Fastos também. Mas aqui, com certeza, é a Salma Hayek. Talvez na vida humana dela, né? A Ejak na vida humana dela. E aí, aqui, ó. A gente vê neste momento mesmo é a apresentação de mais um eterno que a gente tem que é o Druid, né? Que ele aparece aqui, ó, nesta vila. Ali, ó, tem mais uns carinhos que a gente vai ver depois. E o Druid aparece. Ele, em vários quadrinhos, já foi o vilão, né? Já foi o anti-herói. E aqui, gente, é o momento onde a gente vê Gilgamesh, né? Junto com, provavelmente, Atena. E ali atrás tem o primeiro vislumbre dos Celestiais. Aquilo é um Celestial, tá? Isso aqui é um Celestial. Provavelmente no momento em que os Eternos estão se comunicando com eles. Ou todos juntos na nave com o Ajax se comunicando com os Celestiais pra entender o que que tá acontecendo. É exatamente esta forma que os Celestiais têm. Aqui, mais uma vez, ó, a gente vai ver alguma coisa cair no humano e... A Makari pega e salva ela pela primeira vez porque ela é super rápida, tem esse poder dela também. Aqui, Ajax, mais uma vez, com seus poderes. E aqui, gente, é um momento que pode ser a união dos poderes de todos os Eternos. Nos quadrinhos existe o Unimind, que é um momento onde todos os Eternos se juntam e eles conseguem levar, tipo, fazer um grande Megazord dos Eternos, que são todas as forças pra eles conseguirem enfrentar os Deviantes, por exemplo. Pode ser aqui que isso seja um destes momentos, tá? Pode ser que isso seja um destes momentos. Onde eles estão todos se conectando pra criar esse Unimind. Onde eles todos conseguem se unir e criar um ser eterno, onde ele vai conseguir enfrentar todo mundo. Pode ser. Não dá pra ter certeza. Até porque pode ser que essa cena seja no começo do filme ou no final. Não dá pra saber exatamente. Mais uma vez, Atena com a sua espada de energia ali que a gente já tinha visto no outro teaser. E aí, aqui, uma coisa muito curiosa. Vamos lá. Icarus e Cersei têm relacionamentos nos quadrinhos. Aqui, eles ficam claros, né? Do tipo, enquanto, em vários momentos da história. Lá atrás, depois aqui, algo que pra mim parece ser indiano ou algo do tipo assim. Eles se casam. E depois, me parece, numa era mais moderna. O que acontece, gente, é que ela, a Cersei, a gente já viu em várias fotos do set e tudo mais, que ela vai ficar junto de outro cara, que é o Kit Harington, né? Que é o Dan Whitman, o Cavaleiro Negro. Então, em algum momento, eles dois vão brigar. Em algum momento, talvez, a Cersei vai querer ficar com os humanos e o Icarus vai querer ir embora, se afastar, porque ele é um deus. Do tipo, ele não se vê perto dos seres humanos. Eu acredito que isso vai acontecer no primeiro ato do filme, ou algo do tipo. Ou pode ser que o Icarus acabe sendo um dos grandes vilões do negócio. do tipo, querendo se virar contra a humanidade de algum jeito. Aqui, mais uma vez, a gente vê os poderes deles. E aí, aparece mais um eterno aqui, que é o Kingu. O Kingu vai ser interpretado pelo Kumail Nanjiani. E ele é um cara... Nos quadrinhos, ele foi um samurai, um grande lutador e tudo mais. E aqui, ele vai virar um astro de Bollywood, onde ele vai adorar a fama e tudo mais. Mas ele também é super poderoso. E veja que a roupa dele já meio que dá, faz referências à roupa que ele tem como um eterno. E aqui, galerinha, aqui é o primeiro momento que a gente tem dos... Opa, que foi muito pra frente. O primeiro momento que a gente tem dos deviantes, que são os grandes vilões aqui deste filme. E aqui está o deviante. Ele é o... Provavelmente, esse aqui é o Crow. Tipo, os deviantes, eles têm formas meio abomináveis, assim, que aparecem nos quadrinhos. E aqui, ele deve ter uma forma meio que de alienígena mesmo, né? Pra, tipo, parecer mais um alienígena monstro do que os eternos, que são algo mais bonito e tal, mais simples, assim. Mais humanoides, obviamente. E aqui, a gente está vendo, ó. Ali, alguém já fez uma luz, né? E tudo mais. E aí, logo em seguida, a gente vê os seres humanos sendo possuídos por alguma coisa. Aqui, ó. E aí, duas coisas que podem estar acontecendo aqui. O Druid pode estar controlando esses humanos, tá? Porque é nesta mesma vila que ele aparece. Ou podem ser os deviantes, né? Pode ser as duas coisas. Até porque a Marvel vai mudar muita coisa, tá, gente? Dos quadrinhos e tudo mais. Mas o Druid faz esse tipo de coisa. Do tipo, ele consegue controlar as pessoas. Pode ser que isso cabe sendo um poder dele também. E aí, aqui, eu queria mostrar pra vocês este momento, que é onde esse vulcão explode. Na hora que esse vulcão aqui explode, algumas coisas que a gente pode especular. Algumas tramas que vazaram falaram que o filme vai falar sobre o momento onde a Terra vai ser destruída, porque os celestiais querem que a Terra seja destruída. É o momento de renovação e tudo mais. E que isso começaria de dentro, né? Explodindo com catástrofes naturais acontecendo. Pode ser que isso aqui signifique isso, tá? Pode ser que isso aqui signifique isso. Ou pode ser o grande acordar de um dos deviantes, pelo menos. Eu acho que tem a ver com os deviantes isso aqui. E aí, aqui, a gente vê mais uma vez a doente aparecendo em um avião que parece ser do Kingo. Olha ali atrás, ó. Que tem o símbolo dele, né? Do tipo... E tem um escudo do Capitão América, galera. Aqui atrás, olha só. Você tinha visto isso? Não, né? Olha só o escudo do Capitão América original. Ele guardou aqui. Olha só. A gente vai ter referências a isso com certeza. Que belezinha. E aí, aqui, ela, né? Tipo, uma galera dormindo. Aqui, eu não sei se o povo tá morto ou tá dormindo. Mas ela tá, né? Tipo, lembrando que a duende, que o duende, né? Nos quadrinhos, ele não é 100% bom também, tá? Tipo, existem quadrinhos e arcos que ela é o grande vilão. Que ele é o grande vilão entre os eternos, né? E ela é uma eterna criança. Em alguns quadrinhos, ela também tira dessa maldição, entre aspas, e vira um adulto depois. Primeiro momento onde a gente vê o Kit Harry, então, aparecendo o Dane Whitman, o Cavaleiro Negro. Ele é um arqueólogo, né? Provavelmente, ou um estudioso de história da humanidade. E aqui aparece junto com a Cersei na Idade Moderna onde a gente vive. Eles dois vão ser um casal, né? Então, provavelmente, a gente vai ver ou um triângulo amoroso ou ela dividida entre o Icarus e o Dane Whitman que vira o Cavaleiro Negro nos quadrinhos. Um cara super importante também, mas que deve ser coadjuvante aqui neste filme. E eu acho que esse é o mesmo momento, né, gente? Talvez eles dois estão aqui, ó, olhando alguma coisa muito estranha acontecer, né? E eu acho que isso aqui em Londres também, provavelmente. E eles estão vendo, talvez, algum sinal dos celestiais ou dos deviantes acontecendo. E aí a gente vê todo mundo junto, minha gente. todos eles juntos. Eu acho que é no momento onde eles chegam para os seres humanos ali no comecinho, tá? Eu acho que essa daqui também é a primeira cena. Vemos aqui o Kingo, Makari, Gilgamesh, Athena, maravilhosa Angelina Jolie, o Icarus com Richard Madden, a gente vê aqui a Salma Hayek, que é o Ajak, a Ajak, líder espiritual, grande pajé espiritual dos Eternos, a Cersei, aqui temos o Duende, temos aqui Fastos e o Druid também. Todos, eu adorei esses uniformes, viu gente? Adorei. Acho que saiu finalmente de alguma coisa da Marvel, que é normalmente aqueles negócios meio, sei lá, eu não gostei nem de quando eles iam para os alienígenas nem nada. Isso aqui eu achei muito legal, achei muito bonito mesmo esses uniformes. E aí, beleza, a gente vê Eternals, né, do tipo Os Eternos, o filme chega em novembro aos cinemas, tá gente? E eu vi algumas coisas que eu queria comentar aqui com vocês antes da gente ver aqui o final. Temos aqui uma união entre eles e aí eu acho que isso aqui já é na era moderna, né, porque aqui o Kingo já está com um agente dele e todos eles aqui estão juntos. E agora, agora que o Capitão Rogers morreu e o Homem de Ferro, quem vai ser o líder? E aí aqui tem uma piadinha muito legal, né, que é o Robb Stark, que ele fala eu posso liderar, talvez eu possa liderar eles. Tipo, é o Robb Stark, novo Tony Stark e todo mundo começa a rir dele, do tipo não. Mas, aqui a gente tem uma coisa, eles já sabem dos Vingadores, eles sabiam de tudo que estava acontecendo e galera, imagino que numa cena como essa eles vão resolver tudo, sabe, do tipo assim, a gente não interferiu porque os Vingadores eram algo criado que a gente já esperava e que a gente não ia interferir assim como a gente não interferiu na Segunda Guerra Mundial ou algo do tipo. Eu acho que eles vão resolver de uma forma muito simples. Mas eu queria dizer, gente, uma coisa muito importante aqui, esta mulher pode ser uma das chaves deste filme, tá? Na verdade, as três mulheres principais que aparecem aqui, tá? A Cersei, a Tena e a Ajac. Especialmente a Tena, ela tem uma relação com os Deviantes, tá? Tipo, ela já foi apaixonada por um Deviante e especificamente o Cro, que é o líder dos Deviantes. Ela teve filhos com eles. Pode ser que esse seja um dos grandes segredos que ela carrega, né? E eu queria lembrar para vocês também que o Thanos tem um gene Deviante, né? Do tipo, o Thanos, ele é filho do Alars, que é um outro, um outro Eterno, um dos primeiros Eternos, e que ele acabou sendo mandado para outro lugar, para outra Lua, onde o Thanos acabou existindo. E aí, galera, pode ser que eles façam essa alusão ou ignorem o Thanos completamente, né? Do tipo, olha, o Thanos tem um gene Deviante e tudo mais, mas eles não iam mexer. Eles vão ter que ter um motivo muito grande para eles mexerem agora nas coisas, já que eles não mexeram em nada na hora da Manopla do Infinito, né? Tipo, tem que existir alguma coisa a mais aqui. Por que que vocês estão voltando e não voltaram na hora do Thanos? Tem que ser algo muito, muito sinistro. Por que que eles não voltaram no Bleep e eles vão voltar agora? Então, eu espero alguma explicação que faça um pouquinho de sentido, porque eu sei que a Marvel não vai forçar a barra, é tipo, é um filme que eles querem fazer desse jeito mesmo, ponto final. Então, não influenciamos em nada até agora. Tá, até agora, por quê? Porque a Terra vai sumir? Será que é por causa disso? Porque a Terra não ia sumir com o Thanos, ele simplesmente ia matar metade da vida. Mas se a Terra vai sumir agora, talvez eles tenham que se mexer pra alguma coisa. Então, eu acho que é isso. E a Atena é uma ligação com os Deviantes, tá, gente? Ela é uma ligação com os Deviantes. Enquanto a Ajax é uma ligação com os Celestiais. E a Cersei é uma ligação com os Humanos. O trio feminino desse negócio é muito importante e aqui, pra mim, está bem exemplificado, né? E aí, aqui, ó, com a Ilanjani, aqui o Gilgamesh e aqui a Cersei. Eu acho que é muito disso. E aquela cena aqui de piadinha, né? Entre todo mundo e tudo mais. Então, acho que isso é bem legal de se ver. E é super, super Marvel. Eu gostei, gente, do trailer. Achei super legal. Muito diferente do que a gente já tinha visto em outros trailers da Marvel. Não é ação. Não tem ação, mas eu tenho certeza que esse filme vai ter muita ação. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre cada um deles. E se vocês quiserem algo mais detalhado, tem outro vídeo que eu coloquei aqui também nos comentários. Mas aqui, ó, explicadinho pra vocês quem são os Celestiais, onde aparecem os Deviantes, onde aparecem os Eternos e como que o Thanos pode aparecer também. Tá tudo explicadinho aqui, deixa aí nos comentários o que você mais gostou e o que você menos gostou desse trailer. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Tchau!